A Prefeitura de Marília inicia a entrega de tênis para os alunos da rede municipal de ensino. No total serão 18 mil pares de tênis. Você confere. Olá amigos, estamos aqui na MFA Chico Xavier e nesta manhã nós fizemos aqui um evento da entrega dos tênis para os mais de 18 mil alunos. Deixar claro que nós estamos fazendo todos os investimentos para que a nossa educação continue evoluindo cada vez mais. Hoje ela já é uma das melhores do Brasil com nota do IDEB de 7.2. Quero parabenizar toda a equipe, os mais de 2 mil funcionários e dizer que os investimentos não param em manutenção, em reforma, em ampliação e construção de novas escolas, renovação da frota e também investimentos em uniformes e materiais, além da qualidade na merenda escolar. Primeira vez em Marília que as crianças recebem o tênis. É um momento ímpar da nossa educação. Nossos agradecimentos ao prefeito e a todos que se dedicaram a esse momento. E o tênis é uma arte que adiciona para eles, porque aí a gente economiza também.